Meu irmão, bagulho bizonho Olha! Fala galera, beleza aí? Romanovi aqui para mais um vídeo Mais um vídeo aqui de PUBG aqui no canal No vídeo de hoje nós vamos avaliar e julgar Se esse cara aqui que a gente está vendo agora na tela É hacker ou não Essa é a nova série do canal Que é fiscalizando os hackers no PUBG Vamos limpar, tentar limpar e tirar essa raça do nosso jogo Então vamos lá ver se esse cara é ou não hacker É uma coisa bem importante Deixe o seu like aí, o like de vocês É muito importante, ajuda muito a divulgação do meu trabalho Se você for novo no canal, está chegando por esse vídeo também Rapaziada, se inscreve, ative o sininho de notificações E coloque nos comentários se você curtiu aí Essa nova série do canal Dando um pau nos hackers, beleza? Ele está sendo acusado aí de Uau hacker Vamos ver também se ele tem um embotezinho de leve aí na sua conta Então vamos analisar aqui Está jogando terceira pessoa Puxou uma M24, meteu a luneta Jesus, ele já marcou os dois Ele já botou a poderosa luneta A luneta do Harry Potter Ele já colocou em cima do cara aqui Pode contar aqui, rapaziada O primeiro ali O número 90, né? A PR Está tudo bem Você consegue ver, né? O movimento ali Mas agora É aquela ali que você vê Ele está com meio corpo passando Está tudo bem Se eu tiver uma visão boa Você consegue ver Eu não conseguiria Mas esse segundo aqui, galera Olha isso Ele bota Ele namora o cara com a mira aqui, ó Ó Ele bota a mira Marcou Que está em dois ali E segue o jogo dele Pode contar, rapaziada O alzão aí dele Está calibrado E ele nem sequer disfarça, né? Ele sequer disfarça Ele não está nem aí Ele está jogando uma partida solo Esse cara não é BR Tá? Ele é gringo O reporte dele está todo em inglês Mas você vê nitidamente Ele buscando Esse cara aqui É o cara lá Que ele viu pela primeira vez Passando com meio corpo Atrás da casa Deu um tiro na perna Visão limpa de tiro Visão clara de tiro Ele deu na perna Você vê nitidamente Que ele não é um bom jogador Mas isso não é desculpa de usar hacker Não é desculpa O cara que ele pegou pela primeira vez Lá, né? Que ele está querendo pegar Foi o número 87 Ele acabou matando o cara ali Vai fazer o loot Vamos ver qual vai ser a reação dele Eu tenho visto bastante hacker em TPP Eu estou fazendo para vocês Algumas análises Estou fazendo isso bastante E sempre aparece Gente com hacker em TPP Então fica ligado aí Se você joga TPP Para que você possa fazer O seu reporte também Conseguiu irritar o cara Você já vai pegar o cara Deu um tiro no pé Do maluco Você vê nitidamente Que ele não leva jeito, né, cara? Marcou o cara ali Atrás da pedra E mesmo o cara passando Atrás da árvore Você consegue irritar ele Porque a árvore, né? Não tanca o tiro Olha isso Ele erra todos os tiros, cara Nossa senhora Meu amigo Pelo amor, cara Pelo amor Ele parou por algum momento ali Deve ter sido para calibrar O hacker dele E ele continua mirando Ele continua mirando E ele continua errando Ele fica Ele quer pegar aquele maluco ali De qualquer jeito Agora ele vê um cara Se aproximando dele Vamos ver o que ele vai fazer Ah, vai matar o cara Nossa senhora Meu Deus Ele matou O hack de hack morreu Você vê que o cara é muito ruim, cara Ele errou todos os tiros de snipe Olhando o inimigo perto dele Ele ainda consegue morrer pro cara Vamos lá, molecada Com certeza O cara Ele está De UOL Fato Ele não usa mais nada Mas o UOL Com certeza Ele está usando Então a gente vai Aprovar Essa denúncia aí Encaminhar pra PUBG Pra que a própria PUBG Possa, né Banir ele Beleza? Vamos lá, rapaziada Porque ficou um videozinho Só curtinho, né Então eu resolvi aí Pegar outro suspeito Então vamos estar reagindo aqui, né A esse jovem Um videozinho É um minuto Só de vídeo Ah, vamos ver o que ele vai aprontar Nesses um minuto, né Vamos lá Peraí, peraí, peraí Vamos voltar aqui O cara deu um spray Spray de SLR Intenso Sem errar um tiro O reporte que ele fez pra gente Que o cara que Fez a denúncia Fez pra gente aqui É que ele estava com AIN Confirmado E que ele estava usando Speed E Fly Fly eu nunca vi Mas vamos continuar vendo aqui O spray aqui Que ele deu no cara também O sprayzinho Tá com certeza Dando o hack Ó Mais uma vez ele dá um hack Um spray muito, muito roubado Busca um outro jogador ali Né Tudo na mesma squad Então ele consegue fazer Três kills ali, né Três knocks Muito roubado Eita O cara tá Cara, eu nunca vi o Speed No PUBG Primeira vez que eu vejo No Light tem direto Mas no Steam Primeira vez Vamos ver aqui Rapidinho de novo Nossa senhora Que horror, cara Olha isso Knockou o cara Né Já fez o knock Já pegou ali O loot Nossa Que cara Ridículo Olha Ele correndo Ele metendo Speed Pra dentro da fumaça Olha isso, cara Que moleque Cara de pau, cara Olha Que irmão Bagulho bizonho Olha Caraca O maluco O maluco Teletransportou Olha isso O cara Teletransportou Como assim, cara? Olha isso, cara Que bom Mundo espectador Que tem Que maluco Cara Vamos votar nele Vamos dar um pau nele Agora Vamos lá E com certeza Esse também É conclusivo É impossível Esse cara aqui Passar batido Com tudo que a gente viu Cara Eu nunca vi O maluco Transpor O chão Do PUBG Speed A Mbote Com certeza Com certeza, molecada Então o vídeo é esse Tem mais aqui Tem vários outros Então vocês vão ver aí Durante a semana Os dias da semana A caça Aos hackers Que a gente vai Banir todos eles E vai indicar Todos eles Pra Pambdi Pra Pambdi Lá e ó Perol neles Beleza, molecada? Então se você está gostando Curtindo Essa série aí Analisando E punindo Os hackers Deixa o likezão Nesse vídeo Se inscreva no canal Se você não for inscrito E coloca nos comentários Lembrando que você também Pode fazer isso Você também pode estar Ajudando e contribuindo Pra comunidade A ter um jogo Mais limpo Link Do PUBG Shield Aqui no comentário fixado Beleza? Vou ficando por aqui Um grande abraço Fiquem bem Até a próxima Valeu, falou Mas Fui Tchau Tchau Tchau